Seja pessoal Tá passando rádio, tá passando rádio Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Mais uma vez se você tocar nesse rádio a gente atira viu Toca nessa merda aí, encosta, 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 encosta Se vier reforço dele aqui eu vou botar Agora eu vou desligar, tá dando de doido, tá dando de doido, vai dar de doido Faz hora pros seus amigos chegar pra gente atirar e te matar viu Para essa moto logo Nossa eu vou dar um tiro Atira nesse pneu guerreiro, atira nessa merda desse pneu Atira, atira, para ele, para ele Deve ter quebrado já Eu não quero acertar ele Para, para, para Para essa merda Pronto, agora pegou Não, eu tava querendo acertar ele A comunidade vai vir em peso em nós aqui Aí estourou Parou, 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 parou Desce essa merda louco Desce, desce A gente vai te matar Desce dessa merda Bota a mão na cabeça É mão na cabeça Se vir pra cima de mim eu vou te matar Rápido, rápido Olha lá guerreiro Tem que averiguar rápido Ele bateu raio, vai Se chegar alguém aqui Não tem nada não cara A gente se tem que matar aqui Fica aí, fica aí Eu não tenho nada não cara Se mexer a gente atira Se mexer eu atira Pode atirar se eu mexer Tem alguma coisa aí? Olha o Gemma, olha o Gemma, olha o Gemma, olha o Gemma Olha o Gemma, olha o Gemma Olha o Gemma, olha o Gemma Agora encaminhei pra viatura Vem comigo, vem rápido Vem, vem, vem Vem logo Rápido, vai rápido Rápido A gente vai te matar A gente sabe qual a sua intenção, viu A gente vai te matar Vai, gosta aí logo Vamos tirar ele daqui, tá? Vamos tirar ele daqui É muito fácil E aí, vacila, hein cara Vacila, vacila Vacila, vacila Vacila Você deu sorte que não foi na sua cara Aquele carro ali tá com você, não tá? Tá, tá com ele, tá com ele A motinha também Vem, cara, deixa a motinha dele pros amigos Vamos lá Isso Deixa lá, deixa a motinha dele pros amigos Conhece aquele caminho aqui que a gente fez aqui na maldade aquele dia, né? É isso Era só parar, a gente ia checar de boa Mas não Bate radinho, chama amiguinho da comunidade Não, não É só ir a parar e pegar informação Não mete de doido não Não sei a intenção de vocês Agora a sua intenção é os caras meter bala em nós Então tá bom, então tomo kit agora É só a nossa matar? A nossa fama na rua tá desse jeito aí? Eu tava com um fuzil aqui, cara Você tava com um fuzil aí? Eu tô armado Eu tô armado aqui Só uma olhada aqui, calma aí Você acha? Pode falar, cara Não vai ser taxado de cagoeta Porque aqui não tem ajuda de civil Aqui é o exército trabalhando A gente vai fazer perguntas simples A gente tem certeza que o senhor sabe Ah, absoluta Absoluta Então já fala pra ele aí, vai Pode fazer a pergunta Deixa eu pegar aqui o nome do palhaço aqui Vai te passar um nome aí Você vai confirmar se você conhece Tá procurado, se deve à justiça Nem chequeia, nem chequeia ainda Tá nem aí pra ele Vamos lá, vamos lá Só queremos a nossa informação Ó, e é outra A gente só quer a nossa informação só Só quero só a informação só Pera que você sai de boa daqui Exatamente Cavalcante Vai da sua comunidade Exatamente É, mora lá Exatamente Mora lá Informações sobre esse cara aí Não sei, cara Cavalcante Você sabe, você sabe Não sei Cabelinho branco Olho claro Toca o papo resto Cabelinho branco Olho claro, vai Não sei, cara Não sei Sabe Sob o nome infractos Você não sabe não Cavalcante, cara Cavalcante Escutou? Foi bem do seu lado Cavalcante Bem na sua orelha Você tá vendo? Tá falando Cavalcante, mano Quero saber quem é esse Cavalcante Tu sabe Você tá perguntando esses nomes toda hora aí A gente sabe Vai, vai Só que não é um simples morador É Morador que gosta de roubar Gosta de roubar loja A gente sabe Ele tem um Toyota Tem um Toyota Ele tem um Toyota preto Que eu conheço Ele foi da polícia Foi exonerado Ele era da força tática O único Cavalcante Fala mais sobre ele Fala mais dele Vai Foi exonerado, cara Porque ele teve uma invasão ali Certo? Certo E ele atropelou o delegado Entendeu? Aí os caras Ficou puto com ele Exonerou Entendi Mas aí E tu era polícia então? Era Eu era capitão Ah, você era capitão Agora tá com o pessoal ali do crime Ali agora Na comunidade Eu não, cara Não, caralho O cara vem ali pra te ajudar Palhaço Mete esse louco não E aí Deixa eu te falar Deixa eu te falar aqui O Papa aqui é outro Certo? Pode falar O Papa aqui é outro Aqui é o ex-brasileiro A gente aqui não aborda A toa, não A gente não aborda a toa Então vai Manda Manda o Papa Ele vai Fala sobre esse Cavalcante Você não vai ser cagoeta não Você tá cagando pra isso Ninguém vai saber, pô Você vai ser liberado Ninguém vai nem saber Vai, fala do Cavalcante Tu falou que sabe Não mete a de doido, não Falou que sabe Já falou até que ele é Tá, tá E aí Vai Vai, vai É o cabelinho branco Não tem cabelinho branco Ele? Isso é informação privilegiada Ele não tem cabelinho branco Com o olho claro Não Ele não foi exonerado Por isso Não Não vai ser de doido não Eu quero o Cavalcante Eu quero o Cavalcante Ele tem um Toyota Preto Vai Você sabe Você sabe Tá bom E esse grupo de paraquedistas E o paraquedas O senhor pratica Bem? Como é que é a situação? Ah, no Monte É, no Monte Chile O senhor vai pro Paraguai Pra fazer Esses saltos aí Eu não te falei nada Eu não falei nada disso Eu só perguntei Se o senhor vai lá E vai praticar salto Vou lá pra praticar Você nunca deve responder Uma pergunta com outra Viu, cidadão? A gente suspeita demais A gente é ruim Sempre quando questiona uma pergunta A gente não entende legal isso não Acha que o senhor está escondendo algo E o senhor está escondendo o Cavalcante E a gente quer ir Você saiu da comunidade de lá, ô cidadão E você chamou o pessoal de lá ainda Pra te ajudar Mas ele está morando ali na comunidade Na comunidade ele é fuzil não Deixa eu te falar aqui Ele é inútil, tá? Eu vou matar O que você acha? Eu também acho Ele é inútil Não, cara, tá louco Eu já passei informação pra ele Ué, por quê? Você não está entregando nada, porra? O cara é ex-polícia E aí? Vai, agora você vai me falar a verdade Se você é ex-policial Você sabe sobre ele também Agora você vai me entregar Onde é que ele está? Fala 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 que a próxima vai te derrubar Seu corpo vai apodrecer nesse da zero Então fala pra mim Onde é que ele está? Onde é que ele está agora? Fala Cara, que é o Valcante Fala É, é Qualquer informação Quero onde é que ele está agora Fala A próxima eu sei que você não vai ficar em pé, não Não, cara Não faz isso, cara Por favor Então vai Fala logo onde que ele está Eu não sei, cara Você sabe onde que ele mora Fala Cara, mas eu vou asgar você Você vai tomar ele uma facada aí, ó Vou asgar o senhor de baixo acima Não adianta você proteger morto Vai estar morto aí, aí Como é que vai adiantar? Entrega, entrega Se você soubesse Ah Tu sabe, tu sabe Não sei, não sei Há quanto tempo que ele saiu da polícia? Quanto tempo? Três semanas Três semanas Tu conhece o cara Sabe por onde ele anda Dois dias de incomunidade, ô cidadão Você está mentindo Você está mentindo Juro, juro Por onde que ele anda? Por onde? Onde que ele gosta de ir? Deixa eu te falar Mas vai demorar muito eu te matar Porque minha faca é cega Eu vou começar de baixo pra cima O que que eu estou achando Que ele não serve pra nada pra mim, hein? Não serve, não serve Ó, subiu um carro Subiu um carro Subiu um carro Subiu? Subiu um carro Então é pra pegar Então você já sabe como é que funciona, né? Você decidiu ir pro crime? Como é que é a situação? Eu pro crime, cara? Sabe que eu moro numa favela Eu sou do crime, cara? Não, você mora lá Você mora lá, tava mascarado Você 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 Olha pra você ver E veio um monte de cara pra te ajudar ali agora Não mete esse louco, não Como é que você não entende o que eu falo? Eu acabei de falar Que me responder com outra pergunta Me gera desconfiança na minha cabeça Eu te perguntei O crime é cavalcante, cara Tu falou que sabe Agora tá dando é de doido Por que você deu fogo? Fala pra gente Porque a gente se queria matar As vezes começaram a gritar, filho Eu vou matar A gente começou a gritar Vamos te matar Vamos te matar Foi isso Esse? Começou a ser Ele é muito palhaço Não, calma aí Tem condição Blindado, correndo atrás de mim Blindado E a gente é bandido, né? Aí a gente é bandido É bandido, aqui Ué, eu vou saber O carro lá embaixo, lá O carro lá embaixo parado Não precisa baixar não? Tá estranho aquele carro, não tá? Tá, tá E é parecido com aquele mesmo E parece demais Aquele carro que tentou Parece, parece Deixa eu te falar A gente tá A gente tá pensando aqui Lá na sua comunidade agora O que você acha? Vamos fazer isso Passar lá Deixa ele lá E o pessoal vai entender Tá bom Vamos lá então Voluntário Vamos lá Cheguei Ô cara Cuidado aqui que eu tô sensível Esqueceu de colocar aqui Se eu cair aqui Eu quero que o senhor caia da viatura Não, você não quer nada A gente não amarra ninguém não A gente quer que você se machuca mesmo Que é isso A gente é ruim demais, viu, cidadão Força especial Não vai pra rua pra dar tiro errado não É tiro certo E vai me deixar lá na frente da minha casa, cara? Pô Vamos deixar o senhor na porta da minha casa Caiu, caiu, caiu Caiu Cuidado cidadão Olha lá, viu A gente vai te matar também, viu A gente é assassino É assim que a gente abordou ele, não foi? Que ele falou? Vamos te matar, vamos te matar É assim que a gente aborda Foi esse, cara Que começou a meter É, me tirou O senhor só escutou o que queria ouvir, tá? Isso aí é Vai pra frente, tá aí Isso aí Fica tranquilo, tá? Comunidade bem movimentada E aquele lá é o crime? Como é que é? Olha ali um batendo rádio ali atrás É bandido também? Onde? Entendi, aí ó Ah, eu tiro Bandido, tá? Bandido, tá? Desembarca, desembarca, desembarca Desembarca, desembarca Desembarca Puta que pariu Vem cá, vem cá, vem cá Eu tô olhando pra lá Aqui a gente pode tomar Como que ele tá dando tiro, véi? Dentro do carro, tá? Eu matei ele Tá, tá Agora vem cá Vamos ficar esperto, tá? Não, não, vem cá, vem cá, vem cá Vamos subir, é montanha Só montanha, vem cá Vamos subir, vamos subir Tomar tiro de cima, não Que tiro na cabeça que eu dei nisso na viagem Deixa ele lá E o cara da moto você achou um? Quer comunicar a polícia? A polícia convencional? É, pode, pode Como que eles viram que ele tava dentro da minha viatura? Ela é preta, fechada no escuro Ah, eu sou Você viu que tinha uma moto, né? Você viu que tinha uma moto Por isso que eu tô querendo ganhar altura aqui Isso, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Vamos trabalhar sozinhos Sem problema, não Sim, sim Vou ficar parado pra tomar bala, calma Tô querendo observar eles Tinha uma moto, tá? E ela tava tentando pegar a costa aqui Quer subir mais? Hum, vambora Gente, vai ser visto, né? Deixa eu ver É, por isso Quer ter visual da viatura, entendeu? Sim, sim Caralho, o cara der um tiro no carro Que o carro quebrou, véi Ah, porra Que carro frágil é esse, cara? Como que eles deram um tirinho E já quebrou o carro? Eu achei estranho demais Um tiro parou minha viatura Um tiro Ela tava inteira Ela tava inteira, eu tenho certeza Como que um tiro parou minha viatura? Um tiro de pistola, tá? Eu acho... Tá Vamos ver se a mameta que eu tô usando aqui Me distraiu, viu? Será que foi um tiro de sniper? Será? É só sniper, né? Só se a sniper tiver virado uma deserta Trai demais, viu? Ó, passou o carro lá É, volta Se for lá perto lá, guerreiro Aqui não dá pra acertar não Dá pra acertar, dá? Não, eu acerto É, esse aí chegou lá Eu traguei um pneu desse Boa, boa Deixa eu só olhar aqui a parte de trás daqui Não tô vendo ninguém na costinha Vou fazer o seguinte Fala Eu acho que eu vou mandar um caça sobrevoar Pra dar uma pavora, viu? Mas acho que eles vão chamar, você sabe, né? E a força aérea só Se chamar, eles vão perder tempo, vai ser excelente, sabe? Ver isso É Eles perdendo tempo Também dá O que você acha de dar uma pavorada? Pra eles perder tempo Vamos ver se eles vão chamar, né? É, então Vamos ver se tem ligação? Exatamente, aí Agora é uma boa chance, então A gente já tá bem posicionado aqui Sim, sim A não ser pro inimigo que vem da Itaguarda É, então Por isso que eu tô falando Não tem como a gente ir embora aqui agora Só correndo Ah, guerreiro Vem lá mal não, viu? Eu tô explosivo Eu tô fazendo estrago Primeiro, eu vou pedir a polícia aqui Pra remover aquela miniatura É, então Enquanto a gente fica ali dando tiro Ela vai ali Então Pô, mas o foda é consertar, né? Difícil vai ser consertar, né? Não, não, não Eu solicito a recolha Entendi Então é a do lago, não é isso? Exato Eles vão vir aqui pra dar uma supressão ali Olha o carro lá chegando lá perto do carro Aham Tem um cara chegando lá Vou atirar na perna dele Tá, tá Ele tá dando de dois Dois, dois, ó É Ele pode tentar pegar Ele pode tentar pegar o carro Se ele tentar pegar vai tomar tiro Se ele entrar na viatura vai tomar tiro Não sei qual o motivo de ele estar com a mão por alto Mas tudo bem É, isso aí eu não entendi não Na hora que você falou Sai, sai Pô, um tiro quebrou o carro Como é isso? Na hora que eu falei Desembarque Foi pra não morrer Não, o helicóptero era bem Cuidado, cuidado Eles vão disparar contra os senhores Vou avisar a polícia Olha o cara correndo lá pra lá Olha o cara correndo É, tem que avisar Tem que avisar a polícia Tem que ir pra cá Cuidado Se esse cara der de doido Eu vou dar uma bala nele Já tô falando, hein Não era pra ele estar aqui não Então Tá subindo, tá subindo Tá, tá, tá Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa eu ver se eu tenho o taser Eu não tenho o taser não É, eu tenho Eu tenho Ó, o cara subindo Vou pegar ele Esse é dois Tá, tem outro lá embaixo Tá, tá A polícia chegou Porra, tem outro L aqui, véi Porra, tem dois L aí O senhor tem um águia Da polícia militar aqui Manda Manda baixar o águia Cuidado é B Foi emboscado Próximo dessa comunidade Onde tem um helicóptero Dos senhores Manda baixar o L deles Tem que baixar esse L Que tem um L aí já Nessa situação Os caras ali com a mão pra cima Queiro, favela do Japão Foca aqui Se você não der tese Eu vou dar uma bala Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui O esqueleto tá fugindo por trás Ah, passa a rádio na casa do caralho Bota a mão Bota a mão Levanta Para Passa a rádio na casa do caralho Tá arrombado Passa a rádio aqui Joga o corpo Tem nem condição né O que a gente tá fazendo aqui Tem nem condição Não Guilherme Pode vir Não quer ir A situação da aeronave Entendeu Porque já tem uma do EB Ele tinha rádio aqui Ele chegou a passar rádio É, ele passou rádio Por isso que eu der tiro Por isso que eu der tiro Ele avisou Merda Ele avisou Avisou Por isso que eu atirei Olha a altura da força aérea Eu acerto E eles Uma altura aí Entendeu Preciso tomar tiro Tem uma motocicleta Se não for o senhor Uma viatura Parece que da BAEP Tá Nós vamos ter mais ou menos Cinco minutos aí Para descer e tirar esse carro Senão o pessoal vai chegar Você sabe Então A gente tem esse informe aí A gente tem que ver isso aí Eu vou pedir Então falar para esse L Começar a dar tiro E a gente descer lá E pegar Então Eu vou pedir ajuda A polícia também Para cercar ele A polícia já chegou Já chegou O morador escolhe o lado dele Aí toma Ah, vem para pegar a informação Achou que não ia tomar bala Por causa disso Mesma coisa Pesado, viu? Muito pesado A viatura estava passando Em frente à comunidade Com um disparo Ele parou a minha viatura Um, único disparo Cuidado, hein Vamos olhar esses parados Você tem que te reparo aí? Tenho, sempre ando Tome daí Dá um E Tenho três Você vai sair desse cara? Vai, você vai mirando aí E dá um tiro só de aviso neles Eu vou lá consertar O EB, você está vendo a nossa viatura embaixo? Positivo, senhor É o seguinte Eu vou consertar e tirar ela dali Então os senhores têm que me dar Negativo, minha viatura continua na entrada da favela Os senhores vão ter que dar um suporte aqui Nessa hora que eu estiver ali, entendeu? Vou deixar ela aí não Lirando aqui em cima da laje de próxima a ela Para não tomar tiro ali também Quando eu falar que eu vou descer ali Você já fica ali em cima Vamos, 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 general Que a gente tem tempo não Daqui a pouco vai chegar a gente Deu merda Eu não estou com essa merda aqui não Nossa É, foi mal, guerreiro Sabe a instrução lá do container? Eu joguei ela no fundo do mag Merda Algum dos senhores do helicóptero tem que te repara aí? Não tem? Confirma Estou vendo os senhores embaixo da ponte Muita tensão que eu recebi o disparo aí Bem nesse lado Pergunta à polícia civil se alguém tem A polícia lá que estiver lá embaixo Tem, tem, passa aí Tem condição não, guerreiro Um disparo parou a merda O cara deve estar com a sniper em formato pessoal ali A gente nem acreditou nisso não Fizemos nada Não passamos nem devagar Um disparo parou a merda Você sabe que não vai entrar aí com força total né Vai dando uma olhada aí Vai dando uma olhada aí Ô senhores, vocês pousaram o L aí? Não é para pousar o L aí não, porra Sobe isso daí, caralho Meu Deus do céu, guerreiro Parece que é doido, porra Não estou entendendo isso não Guerreiros, vamos estar avançando Não dá, não é para pousar não Olha um pouquinho essa montanha atrás aí Vê se não já tem nenhum palhaço ali Passa uma próxima, uma favela Suprime fogo ali, guerreiro Dispara contra eles, PZ4 Vai, agora volta ajudando, vai Volta ajudando agora lá De frente ali Nossa, guerreiro Vai lá que eu vou te dar um apoio aqui, vai Eu vou ter que estar lá perto do senhor Desculpa, cair não vai cair junto Aguenta chegando aí Excelente, guerreiro Vai, guerreiro, vai, guerreiro Vem, 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 seguindo, vem, seguindo Vem, 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 seguindo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Entra, 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 entra Entra, 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 entra Entra rápido, eles, entra rápido, eles Brasil, seu outro militar ali, ó Cadê o outro? Não sei se dá pra subir aqui não Vamos proteger ele aqui Vamos proteger Vai, vai recuando, vai recuando Pode, guerreiro, a gente tá te protegido Recoa a fusilidade Bom, excelente, porém tá na negação Excelente, Brasil Boa, boa É Vamos ter que estudar esse carro aqui Vamos ter que estudar, guerreiro Eu não arrisco mais, essa viatura vai ficar lá Meu Deus do céu Foi assustador Um tiro parou, seu Foi um tiro Sem condição, a gente passando, foi um tiro Um tiro, eu mandei o guerreiro desembarcar, desesperado Isso, estamos estudando essa viatura aí Vamos ver se a gente vê alguém ali, guerreiro Brasil É isso aqui, ó Sobe, porra Ué, um dia eu não vou subir isso aqui, velho Puta, que pariu Como é que sobe isso aqui? Não tem intenção, nada Só dispararam É, um dia nós sobe, um dia nós sobe Um dia nós sobe, aí Boa Fica aí, é muita exposição Vamos avançando pela esquerda aqui O inimigo do Paraguai também pode estar vindo, guerreiro Não queremos ser emboscado, não Todos, atenção, tá? O inimigo do Paraguai também pode estar nessa situação Trazer o carro, trazer o carro Vamos ficar de olho na retaguarda Vai passar o rio? Vamos, passa Passa, passa fácil Que é nós, guerreiro Pode passar fácil, vai Excelente Para, sai Quer parar nessa ligativa? Você quer ficar aqui? Talvez pode ter gente já avançado deles aqui Vamos tentar subir aqui, ó Prossiga Vambora, guys Ah, na Polícia Civil, nós vamos? Vamos lá, então Vamos voltar, guys É o seguinte Ali foi uma ajuda só pra gente sair dali Ficou muito ruim pra gente sair, tá ligado? Então chamamos o apoio da polícia E conseguimos consertar o carro ainda Meu Deus do céu, velho Treta O cara tomou tiro ali porque ficou passando info O cara tá de doido, tá ligado? Não tem o que fazer, não O cara aguentou nós ali, velho Um tiro? E aí, ô Cono, você é o mecânico aí Por que a viatura com a gente dentro tomou um tiro e parou? É, um disparo Positivo Tem movimento aí dentro aqui Tem movimento aí Vai lá, bota lá, bota lá rápido Nossa, imagina Imagina alguém Imagina alguém Vambora, guys A Polícia Civil chamou nós aqui Vambora, a gente vê até com outro blindado que aquele lá não tá não E quando chama assim vai dar bala Vai ter bala Eu dou um tiro na cabeça deles agora E esse carro aqui, Guerreiro Vixe Guerreiro, esse carro aí Olha esse carro aqui Com cor diferente Ué Parece mesmo o carro lá Não tem mais Até a roda viu Até a roda Opa E a roda é igual a essa mesmo É Estamos de acordo Ué Estacionar aqui que os Guerreiros não gostam que pisa na grama não Ficamos sabendo disso viu Tem gente Tem fome aí Tem gente Vamos respeitar a casa deles Eu vou trancar, tá Guerreiros? De jeito nenhum vou deixar essa pessoa É? Ele tá apontando o celular com a Polícia Civil aqui ó É? Ele tá apontando aí? Tava, tava, tava Tira o celular da mão dele e traz aqui pra baixo Tira Vem, vem Bom, bom, traz aí Já estão sendo vigiados lá Não deixe sem fugir não Não, pode trazer isso aí Traz ele Já tá na mão lá Já tá na mão lá Guerreiro, o delegado tá onde? O superintendente tá aqui Fala aí Guerreiro Tudo bom com o senhor? Tranquilo, ótimo Vem demais Vem demais Vem demais É um bigodinho, é um bigodinho Vai ficar me empurrando porra Sai de pé de mim, carai Tem gente em Porra É, mas foi rápido a situação viu Mas cuidado com o armamento de lá viu Tô gostando daquele carro ali hein Aquele carro ali é interessante, tá É famoso pra gente É, esse aí é É? Tem famoso Justiceiro Candomba Ah é, deixa eu ver aqui se é o mesmo nome Calma aí Vê lá, vê lá, vê lá Achei que era o meu carro Pegar a regia desse cidadão aí Que cês prendeu? Você viu aí Ah não é esse cara aqui Carrião Pô, achei que era Parecido com o carro lá Rua 03, brevidade, corre Corre Guerreiros, vem Vem, 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 vem Oficial Ué, saiu um cara armado lá porra do carro Ah não Ah tá, você que foi lá É esse aqui? Tira ele aí É, posso tirar Tira ele aí Tira esse capacete dele aí Tira o capacete dele aí Ah é, superintendente Vamos ver quem é o espião dos senhores aí Olha aí Qual que é o RG dele, Guerreiro? Olha o RG Vel Hard O Valcante de Frank Nossa! Isso aqui deve ser palhaçado Não tem como não, isso aqui velho Na, 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 na Caleta a câmera, Guerreiro Isso é real val! Cadê o... Cadê a Big Brother? Carioca ta aí 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 Parque não tem condição Vai, entra, 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 cuidado que tá acontecendo alguma coisa aí, se a DP tem que ficar em cima, trancou lá o blindado? 360 total, trancou o blindado lá? E aí invasor, tudo bom? Vamos trocar uma ideia boa com o senhor. Atrás do senhor, o senhor vem pra mim, é entender isso aqui. Entra aí, entra aí, vai lá, entra lá. Vamos contar a história, a gente tá vindo com o Batista, vem pra cá. Fala seu nome aí. Cavalcante Infractos. Isso aí que tava em cima do viaduto pegando informação sua aí. Esse aí é o que eu tava querendo. Esse aí vai nadar de algebado. Você não tem noção do que que existe. Tá, vamos lá. Tá trazendo mais um aí. Ô, guerreiros, não deixa nada se aproximar da civil. Positivo, tá bom. Vamos lá, 03. Positivo, cuidado, hein. Cuidado, hein. Caralho, que que é isso aqui da civil, doidão? Não, nem tanto. Já teve ataque aqui. Já teve ataque? Já. Maquecimento de militares. Primeira cela, primeira cela. Sim, sim. Pode entrar, senhor. Que lugar agradável, hein. Que lugar agradável, hein. Que lugar agradável, hein. Opa, general. General. Opa. Tudo bom? Aquele fórmula que você uma vez passou pra gente lá na base, lembra? Lembra? Qual que é o nome dele mesmo? Qual que é o nome dele mesmo? Eu não lembro. Fala aí o seu nome pra ele aí. Justiceiro Candonga, doutor. Justiceiro Candonga. Isso aí é famoso, senhor? Eu até esqueci esse nome aí. Também. Tem alguma coisa? Pega os aqui, vê aí. Vamos dar uma olhada aqui. É o que que ele é mesmo? Eu lembro que os senhores falaram alguma coisa lá na base, não foi? É. Qual que é? Quem que é? Qual que é a importância dele? A região lá do vinhedo, lembra? Que que o senhor escutou, que que o senhor escutou? Não, não dá pra entrar em detalhe por causa da investigação. Mas o senhor lembra... Não dá, não dá. Lembrei, 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 lembrei. Ah, tá. Excelente. Olha o que que eles pegaram. Agora que eu entendi. Tá, já começamos a me coligiar. Se o senhor quiser levar por ele... Então, ele conhece o Cavalcante aí? Será? Será que ele conhece? Será que ele conhece? Deve ser conhecido. Conhece o Cavalcante, o Cavalcante fraco? Você conhece? Não conhece. Eu quero entender o que tá acontecendo, doutor. Você não conhece ele? Não, não conheço ninguém, doutor. Responde. Por que que ele tá de foto, filmando tudo ali, esperando o senhor sair? Por quê? Ele falou que te conhece, hein? Qual que é o nome dele? Cavalcante, né? Cavalcante. Cavalcante, falou que te conhece, viu? Cadê? Cabelinho branco. Ele tá aí? Tá, tá ali em cima. Por enquanto, ele tá vivo. Cadê o Cavalcante? Ele tá te esperando. Que que é? Qual ligação aí de amizade? Traz ele aí. Vamos desenrolar. Vê pra lher. Traz o cara aí. Eu não sei nem quem é esse cara. Olha, eu nem sei... Nem sei tá conseguindo falar uma hora dessa, viu? Ô, general. Ô, general. Engraçado que ele tava todo gaitado aqui. Cheio de mal. Só foi o senhor chegar que ele se calou perguntando o motivo. Eu me calei o quê? Entendeu? Qual é a do Bewatch? Qual é a pergunta? Não me calei não, meu irmão. Eu não entendi o que que tá acontecendo, irmão. Eu ia assistir a banda pra canal. Você não fala pra ele de entregar pra gente. Pode falar. Entregar pros senhores por quê? Por que que tem que me entregar pros senhores? Por quê? É o quê que ele faz, meu irmão? Ele faz o quê lá, pô? Ele entregou alguma coisa, não é? Um negócio assim. Ele entrega colete. Eu entrego colete. Deixa eu te falar. Deixa eu só... Deixa eu só te falar aqui, ô. Deixa eu te falar aqui. Pra ele... Pra ele me entregar aqui, ele nem costuma falar, não. Entregou pra gente, a gente resolve a questão. Certo? Eu não quero nem saber o que o senhor faz. Entregou pra nós é porque o senhor tem alguma importância pra eles. Certo? Só que a nossa cadeia não é gentil, não. A nossa cadeia não é gentil, não. Fala da importância. Fala da importância, pô. Qual é a importância? Porque até agora, esses senhores aí... Falou nada plausível que caso me incrimine com provas e tudo mais. Até agora, eu fui tirado da praça. Eu tava lá no TikTok vendo as meninas aí. Tem câmera aí? E agora eu tô aqui, meu irmão. Esse cara tá de sacanagem, eu acho. Tem câmera aí? Tem câmera aí, você pode entender? Não, né? Não, não, tem não. Tá bom. Tem não, né? Eu vou... Eu vou te falar aqui. O senhor tá apoiando há quanto tempo aquela palhaçada lá que é o Paraguai, hein? Quanto tempo já que você tá apoiando isso? Eu sou paraguaio. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Toma. Eu quero que o senhor fala o que a gente quer escutar, certo? Pra sair daqui bem, o senhor tem que cooperar. Tá conseguindo entender? O doutor. Aqui eu já era, hein? Então fala por que que o senhor tem ligação com o Paraguai. Por quê? Doutor. Quer trair a porra do seu país, é isso? Quer trair? Tá traindo? Doutor. Você com uma arma passando na minha cabeça querendo ouvir uma coisa que não existe, doutor. Ah, não existe. A gente tá inventando, viu? Não. Vigou inocente, viu, delegado? Vigou inocente, viu, delegado? Vigou inocente. Vigou inocente. É inocente. Ok, esse é o delegado. O delegado tá inventando tudo, né, delegado? Vocês tão botando o pessoal inocente na cadeira? Direto eu tô na praça. Eu nunca vi ninguém vendo esse mal de drill match aí. Então tá bom. A casa caiu. Caiu, viu? Então vamos começar a falar. Vamos começar a falar, viu? Acho que ele não tá equivocado não, tá? Acho que ele não tá equivocado não. Você vai começar a falar agora. Porque eu saí lá da merda da onde a gente defende o país pra tá aqui conversando com o senhor. Então começa a falar, viu? Começa a falar. Começa a falar. Começa a falar. Não bate não, doutor. Falar o quê? Falar o quê, doutor? Eu não tô entendendo, meu irmão. Nem com toda a tortura do mundo eu vou falar a coisa que não existe. Não, pera aí. Não sei nada aqui não. É só eu lavar aqui, delegado. Fala. Fala o que ele quer ouvir. Fala, delegado. Falar o quê? Melhor ele falar, hein. A gente já tem que te ajudar. Comanda o quê, cara? O quê? Empresa de drogas? Fudeu. Eu saí de lá, eu saí de lá. Já pegando a faquinha que já... Acho que ele tá baseando no achômetro, é? Achômetro. Ah, entendi. Então, senhores... É isso, viu? Só se os senhores acham e é isso. Pega o inocente. Meu, wing. Processo coisadoria em todas. Tá escondendo ele atrás por quê? Processo coisadoria em todas. Você não pode chegar aqui e me agredir, doutor. E me... Não posso? Por uma coisa que não existe, peraí. Eu já te falei. Eu saí de lá que eu podia tá o quê? Confrontando o país inimigo, que é o que a gente tá fazendo. Agora. Você tá tratando as pessoas que vocês dizem... Você não. Não aponta pra mim não. Não aponta pra mim não. Não aponta. Não aponta pra mim. Não aponta. Não aponta. Ah, esse daí não vai ficar em velho. Ah, nada. Eu quero algo... Tem que ter alguma coisa aqui. Ele não tá falando, não tá ajudando, nada. É, não é possível. Não tá ajudando, não tá ajudando. Tá, vamos fazer o seguinte. Tô com coração bom, hoje. Deixa ele aí. Começa com ele um pouquinho, longe da gente. Certo? Às vezes a faca tá intimidando ele aí. Vamos lá, guerreiro. Porque se ele cooperar, ele sai daqui bem. Ele já tá entendendo. Ele já tá entendendo. Se cooperar, sai com vida. Então vamos. Ah, mas se você não cooperar, a faca tem que usar, hein. Ele já ouviu muito aí. Hoje a gente já escutou que o EB mata. Você acredita? Se é, se é. Acho que é pra cá. Ah, é pra aí mesmo. Não vai de lugar. Ah, tô falando. Eu sei que não vai. Por isso que é... Tem que passar logo. Mas aí que tá, né, guerreiro. A investigação vai toda por água abaixo por causa que o guerreiro não coopera. Ah, mas isso... Ah, mas aí... Os caras podem tentar vir aqui, né. Ah, esse daqui... Ah, tá voltando. É o seguinte, é o seguinte. É... Ele fica pra voltar lá e contar os amiguinhos dele. Eu tô ansioso pra eles virem atrás dele. Conta lá pro do caminhão, tá? Vem, vem. Fala que seu amigo seu convite vai vir. Pode falar. Fala que foi a B que levou embora, viu. Tá bom. Avisa que foi a B que levou, viu, cidadão. Avisa. Que esse aqui não tem nem condição na audácia dele. Eu até agora não acredito na audácia dele, viu. A audácia dele foi grande. Você sabe a merda que você fez, ou cidadão? Você sabe a merda que você fez? Eu fiz menos. Nossa, nem te falo o tamanho da merda, viu. E ó, seu irmão, seu irmão é bom que seu irmão falou bastante, viu. Bom, você já viu o que que ele faz, né? O que que ele gosta de fazer, né? Pegar celular e pegar informação, né? Tanto de continuar, vem. Não, não, não. Ele já sabe que a casa dele... Bota aí o cinto nele do lado aí agora. Será que era pra gente falar, né? Ah, isso aqui nem sonhando ia acontecer assim. Cai tanto de bandeja assim. Tô entendendo é nada. Primeiro, eu fiquei um pouco sem entender porque a civil quer que a gente faça o serviço. Ah, eu também não. É porque, meio que ele vende as coisas pra outra, entendeu? Mas tá bom, mas... Eu não obtive nada da própria. Ah, então, exatamente. Não tem informação nenhuma pra nós, né? Por que eu mato alguém que eu não tenho certeza que... Oh, desculpa, a gente não mata não, cidadão. A gente não mata ninguém, não. Não mata ninguém. A gente só ia levar ele preso. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ah, você tá tranquilo nessa, não? Positivo. Tá bom, ah, tá. Só quem não fica tranquilo é quem tá vendo alguma coisa. Ah, então tá excelente. Tá bem, que susto. Achei que eu falei merda. Achei que eu falei merda. Quer levar ele no mesmo local? No mesmo local? Vamos lá. Vamos mostrar pra ele. Vamos mostrar pra ele lá. Que isso? Não tem condição, viu? Então, não tem condição. Não tem condição. Tem milhões de pessoas que poderiam estar ali pegando informação, mas não. Milhões. Tinha que ser ele. Calvalcante infractos. Tinha que ser ele. Ô, bicho burro. É burro demais. Não, você vai saber por que o senhor tá sendo ofendido. Ah, calma. O senhor vai saber por que. Só tem paciência. Positivo. Se eu te pegasse amanhã, você ia entender hoje. Mas tá bom. Vai lá. Positivo. Mas vamos indo lá. Por que o senhor saiu de lá? Por quê? Vamos pensar aqui. Ele mora com aquele cara que tava lá, pô. Ele tava lá ajudando ele. Então. Onde ele fora? Opa, opa. Ah, na casa da polícia. Que susto. Eu conheço. Próxima loja. É? Conhece ali? Conhece a próxima loja ali? Conheço. E o roubo foi bem sucedido ou não? Fracassado? Foi bem sucedido? Foi bem sucedido o roubo. Foi? Ah, então tá bom. Menos mal. Já vimos que é papo de homem. Já me alegra. É, já, já. É igual a gazela gritando. Ai, não fui eu não. Ai, meu Deus. Ah, pelo amor de Deus. Papo de homem é bem melhor. Aquilo vai conseguir. Conhece essa mansão aqui? Conheço. Achei que dava vazão lá, hein? Não dá. Não conheço. Aquela da marca da Toyota, Guilherme? Toyota, Toyota. Que estaciona aqui assim, ó. Aí você fala, ok, deixa eu agora obter minhas informações que eu quero. Pronto. Exatamente. Refrescou a memória? Bom, não coloquei aqui, mas não pra fazer, não pra pegar informação. Não pra fazer o quê? Não sei não, hein? Sempre deixei o carro aqui escondido pra fazer alguma coisa ali. Ah, consegue. Isso. Entendi. Ah, tá bom. Entendi. O seu irmão falou diferente pra gente, viu? Ó, vamos resumir aqui. É. Você foi lá pra ajudar aquele palhaço que tá lá preso na civil, correto? Palhaço preso? Você foi lá. Não mete de doido, não. Você passou o celular lá. Você viu que tá cagando, viu? Você viu que tá cagando aí. Você se ferrou. Foi pego. Não foi pego? Tô aqui na frente dos senhores, provavelmente foi pego. Aquele palhaço lá foi pego por quê? Por quê? Porque o... Ele é chefe do crime lá de vende colete, sei lá o negócio assim. Exatamente. Gente, não é bom disso. E se envolve com quem é ele, será, hein? E eles se envolvem sabe com quem, Guerreiro? Paraguai. Olha aí, meu Deus do céu, hein. Paraguai, acredita? Meu Deus do céu, hein. Parou o carro de baixo, de baixo simplesmente da minha casa só. Só aí você parou. Ah, esse aqui é a sua casa? Hum, então, né? Você parou embaixo da casa de uma força especial das Esses. Não, não sabia não. Vai dar de doido agora, né? Vai dar de doido agora, né? Sabia não, senhor. Merda, eu também não sabia. Eu vou fazer o seguinte. O Batista é da inteligência, Guerreiro? Ele é. É, da inteligência. Então tá bom, Batista. Guarda seu fuzil aí, Guerreiro. Fica só na mão. Faz doer, Guerreiro. Obtença a sua informação da inteligência e da melhor maneira possível. Quer outra! Quer outra! Carra a boca, pô. Guerreiro? Excelente! Que isso? E aí, Mark Tyson? Olha o Batista! Tá bom. Que isso, Guerreiro? Que isso, Guerreiro? Com uma... É da inteligência mesmo, Guerreiro. Pelo que eu vi aqui. É, foi no ponto crítico, viu? Ele tinha o que aí? Celular? Nada. O celular aí pra gente... Puxar os dados tudo lá no sistema. Sim, sim, sim. Exatamente. Qualquer informação, então o celular já era. Faz o seguinte, pega o rádio dele. Vai que você escuta alguma coisa. Hum... Vou ver a última citação também, né? Fantaria, Batista. Vai também. Bora esse dinheiro aqui. Que ele também não precisa dinheiro. Bora. Ei, vou botar essa porcaria mais. Tem que limpar. Pode deixar aí não. Vou botar aí dentro aí. Fala o seguinte. Deixa o Guerreiro fazer a limpeza ali. Batista que fez a sujeira... É, você que sujou, você limpa esse aí. Para lá, Batista. Segura esse troço da minha casa aí. Soco não mata ninguém não. Só desmaia, viu? Bala. Só desmaia. É bala, é bala, entendeu? Olha aí, cara. É concluído. Vale a ação aí. Eu aprendi de deixar ele dar um soco. Foi rápido, né? É. Foi rápido demais, viu, comando. Mas foi bem no maxilar também, né? Achei que esse cara ia falar mais alguma coisa, mas... Guerreiro, aí é a casa do combatente. E aí, e aí? É isso aí que você vai deixar aí na minha casa? Isso é que é usar inteligência, hein, Batista? Você tá de brincadeira, né? E a bala que é até agora? Tá bom, tá bom, porra. Meu Deus, geração um. Mas não esgoto que é o lugar dele. Fantaria. Aí, agora sim. Terminamos nossa investigação. Tem bastante informação ali. Brasil, Guilherme. Então depois vocês terminam o relatório lá. E o senhor põe todas essas informações do Batista? Será, senhor? É, manda o Batista terminar esse relatório aí, cara. Tem ele ser realmente o líder, não é? Tem, tem. Então vambora lá. Vambora lá. Vambora lá. Não, vambora lá. O cara é o chefe, pô. Vai deixar o cara metido de louco? A gente quer quebrar o baú, entendeu? Ah, então aí é com vocês, velho. Então dá. Ah, mas eu acho manter ele preso a melhor informação. O que isso trata da gente? Ah, polícia. Polícia, polícia, polícia. Não, na polícia não. É dois caras na moto dele. Não, dois caras na moto. Foi, voltou de novo. Pega lá, guerreiro. Pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Não é de doido aí, ó. Ó, 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 ó. É, palhaço. Palhaço, palhaço. Pega. Ah, eu não tenho essa paciência não. Ah, agora ele tá morto, cê sabe, né, guerreiro? Meu blindado tá de frente, eu não vou perdoar. Eu não vou. Eu não tenho essas paciência não. Eu só tô numa... Lá até eu jogava esse cara longe já. Aquele daquela hora ali, eu não tinha pra vocês eu ver. Eu cerquei ele. É, ali eu fiquei tentando só dar um tiro no pneuzinho. Ah, a polícia não ajudou? Polícia? Tava sozinho. Eu vi que tava sozinho. É. Parecia ser só um. A não ser que tinha um atraso estourando. Eles zeraram aqui, né? Vai guiando, viu? Tô vendo só a giroflex. É, eu também só tô vendo esse. Vai, guerreiro. Vai correr. Atira não. Atira não. Atira não, guerreiro. Se ele puxar, atira. Vai na esquerda aí, ó. Descer ou correr, ó. Vai, vai, vai. Aqui é a polícia, ó. Sem passarrar, sem passarrar, sem passarrar. Sem passarrar hoje. Chama QR, chama QR. Chama QR, chama QR. Pega ajuda, pega ajuda. Pega ajuda, pega ajuda. Você já caiu. Você vai machucar isso. Pega, pô. Pega, pô. Pega, pô. Pode, pode, pode roubar. Pode roubar. Pode roubar. O que é isso, guerreiro? Se é o gêmeo em movimento, o senhor é o bichão mesmo, hein? Vamos retacoar. Eu já me peço na nuca ali agora. Um palhaço paradão ali, fazendo nada. E toma. Meu Deus. Vai chamar QR? 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 Vai ver, não tem nada a ver com isso não, viu? Nem ver. Vou tapar a cena aqui. Vai bater o heart aí, senhores. O guerreiro tomou o pinote a pé e ficou com raiva ali. O que é esse peritone? Você tomou o pinote a pé. O guerreiro conseguiu engemar o cidadão em movimento. Olha aí, olha aí. Engraçadão você, né? Ó. Bem na costela. Que ofício. Que ofício. Que ofício. Que ofício. A voz dele, guerreiro. Que ofício. Você deu fuga, cidadão. O pinote da baella, deu? Opa, parou, parou. Bloqueia sua entradinha aqui. Vou pegar a viatura. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Cuidado, hein, Guedes, que tá pendurado aí. Pode vir pra viatura aí, Guedes. Chega aí os dois aí, chega aí os dois aí. Eu nunca tive nada contra vocês, entendeu? Sai da porta aí, pai, sai. Teve nada contra nós, pô? Nunca, pô. Primeira vez sendo preso, entendeu, Doutor? Chega aqui, chega aqui do lado, aqui. Pra mim, pra mim, o EB, ele é uma mãe. O EB é uma mãe, a gente... Olha aí, o talcento aqui é no senhor. Olha lá, pegou um tiro nos senhores aí, machucou? Pegou, Doutor. Vou botar um cinto aqui, hein. Aí, valeu, Doutor. Vambora, vambora. Tá tranquilo, a adrenalina tá suportando a dor aqui. Mas, é, tomou o tiro então. Chegou a tomar o tiro. Aham. Sim, sim. Tá bom. Os senhores fazem quanto, em média, uma diária aí de venda de drogas? Era a minha primeira vez hoje. Era a primeira vez? Qual a comunidade? Ah, naquela lá do... como é que fala? Da represa, só que ao invés de ser na represa, você vai lá e pega a direita antes de entrar lá, entendeu? Tá, entendi. Onde que é isso? Essa mesmo, essa mesmo que a gente foi hoje. Ah, entendi. Ah, lá no farol não? É, do farol mesmo. É perto do mar, não é? Perto do mar, pô. Entendi. Você passa por uma ponte antes de chegar, não é? Entendi. Não é difícil com o Paraguai, praticamente. Vocês têm raiva do Paraguai então? Vocês já tem ficha suja ou não? Como é que tá a situação? Primeira vez que roda os dois? Eu sei. Bonito. Então, o outro aí que trouxe você pro crime então, menor? É isso? Não, eu conheci ele porque eu ia fazer um celular, eu conheci ele. Aí ele falou, ah, vamos pro crime, pô, ganha mais dinheiro. É isso. É de boa. É ele que veio com o papo errado, entendi. É, mas o problema é que... Tu aceitou? O UAB não prende, esse é o problema. Exatamente. Como que tá a situação aí? Os senhores estão nervosos? Como é que tá? Eu tô tranquilo. Tá tranquilo? E o guerreiro aí que tomou um tiro? Tá bem? Tá nem falando, tá em choque já. Não quero falar não. Você não tá bem? Como é que tá a situação? Tá em choque aí, ô? Tá bom, menor. A gente vai passar num local aqui, eu quero que o senhor identifique o local. E se o senhor tem alguma coisa nesse local aqui, ó. Sabe quem mora aí, o que que tem aí? O que que tem? Olha, hoje mais cedo, eu e o cara aí, a gente veio aqui achando que era alguma coisa. A gente entrou, só que não tinha ninguém. Ah, tá. Vocês vieram roubar então, né? É, a gente achou que era alguma coisa aqui. Entendi. O que que tem lá dentro? 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 Parece desmanche. Alguma coisa de desmanche. Entendi. Parecia ser um desmanche? Tem peça de veículo lá? Sim, sim. Tem... Ah, então deve ser mesmo. Tem... Andares de veículo. Vou ficar perdendo tempo não, viu? Acho que já era esses aqui. É. Será que a Albertina ainda mora aí, viu? Acho que mora, mora, mora. É. Tá bom. Vamos lá. Só isso, né? Zero três. Não. Falou. Boa tarde. Boa noite pro senhor, viu? Boa descanso. Os senhores encontravam, viu? Falei que o EB não prendia. Ué. Bora. Depois espalha aí pro EB assassino, viu? Os caras... Os caras acham que ia morrer ali agora. Eles acharam. Eles acharam. Olha ali. Olha ali. Ué. Ué. Ah, peguei. Peguei, peguei, peguei. Vambora, vambora, vambora. Parou, parou, parou. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu. Ah, ele tá dando de doido. Tá bom. E aí? Que que ele tava fazendo ali? Fala pra gente aí. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Tem nada a ver aquele ali? Jesus. Eu não tenho nada a ver. Entendi, entendi. Então tá bom. Ele tá vendendo droga ali na nossa cara, foi isso? Eu acho que ele vendou droga ali. Vocês vendem droga aqui também? Eu não. Nunca vim aqui. Eu posso dar uma dica pros senhores, assim, de boa. Uma dica boa. A gente não vai matar vocês não. Eu já teria começado a andar aí. Se fosse eu no lugar de vocês, eu já tava... É, eles tão parado aqui até agora. Tentando ficar vivo, sabe? Mas os senhores tão parado aí. Certo? Então é isso. E essa casa aqui é de um cara que fica armado aí. Vai dar tiro pra vocês, vai. Ele vai dar armado. É o Bartolomeu, ele não entende legal não. É o Albertino. Quer dizer, vai lá. Eles entenderam droga na nossa mente ali. Meu Deus do céu, mano. Ai, guerreiro. Só saindo da base mesmo pra gente ver a cena. O Bartolomeu segurou ele. E porra aquilo ali, aquele palhaço não daquele jeito ali. O senhor, ele queria esse malício. Ele queria pular lá. Não, acho que isso resolve. Você resolve, senhor. Você resolve. É, tem um remédio. Não existe. Esse aí resolve. É, tem um remédio. Por que ele tá triste, senhora? Porque a tenente não perdoou ele. Ele falou que a tenente não perdoou ele. Ah, entendi. Tá bem? Ai, guerreiro. Acorda, acorda. Ai. Acorda. Que que é que você tá dando nenhum palhaço assim? Ai. Acorda, que que é? Senhor, eu quero me matar, senhor. Me mata, senhor. Por que que você tá querendo? Que você é doido? Não, senhor. Ah, por que? Senhor, minha vida não tem mais sentido, senhor. Por que que não tem? A tenente não quer me perdoar, senhor. Para de andar, desgrama. Me fala. O que que é? A tenente não quer me perdoar, senhor. O que que você fez? O treinamento de hoje, senhor. O que que você fez no treinamento de hoje, senhor? Eu não sei. Eu dei uma cotovelada na boca dela, senhor. Ih, e que que ela fez? Eu pedi perdão para ela, senhor. Ela me perdoou. Não te perdoou? Não, eu não quero nem mais olhar na minha cara, senhor. Ih. Então você vai chegar lá perto dela agora. Vai ficar ajoelhado e pedir desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu não sei ajoelhar, senhor. Se vira. Eu não tenho nem condição. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, é o Matheus. Ele tá querendo falar com você aí, Atene. Tá querendo falar comigo? Tá, tá, tá. O que que ele quer falar com você? Desculpa, senhora, por favor. Que que... Por que que o senhor tá pedindo desculpa? Ele perdeu, senhora. Por quê? O que que o senhor fez, meu Deus? Senhora, eu te bati, senhora. Durante o quê? Como? Qual foi o contexto? Pra que todos aqui entendam. Não, senhora. No treinamento, senhora. A senhora passou perto quando eu tava tirando, né? Deu uma cotovelada. Eu era a minha dupla, né, Matheus? Sim, senhora. O senhor jurou me proteger, né, Matheus? Sim, senhora. O senhor chegou com uma cotovelada na minha têmpora esquerda, Matheus. Enquanto eu tentava salvar a sua vida no treinamento, Matheus. Sim, senhora. Isso não tem perdão, não, Matheus. Iiiiih! Que que o senhor vai fazer sobre isso, Matheus? Ih, ele já quase fez. Você vai fazer agora, né? Que que ele falou, Matheus? Ele ia jogar lá de cima, lá, hein? Meu Deus do céu. Esse aí vai ficar com vocês. Vai ficar mais três dias e chorando. Eu dava cura a ele, senhor. Dava cura a ele, senhor. Já amassei a cara lá, mas não adianta eu não. Ele tá na mão do tenente lá agora, que se dane. Tá me ouvindo aí, Matheus? Diga, senhor. Fica parado aí. Deixa eu ver se esse Matos passa por cima. Fica parado aí, fica parado, fica parado. Fica aí, ué, ué, ué. Não, senhor. Mas não é tu que não tava querendo um outro e mais vida? E aí? Agora tá querendo? Hoje, sim, senhor. Ah, resolveu, né? Sim, senhor. Entendi, entendi. Posso pilotar aqui, não? Que que é? Posso pilotar, não? Pilotar? É. Você é fuzileiro? Não, senhor. Mas me torna. Então você tem uma missão, entra lá atrás, lá. Tá. Ué, 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 ué. Que que é isso? É... Sai daí, entra ali, entra ali. Vai lá pela rampa. Ah, entendi. Não, não é pra escotilha não. Vai lá, vai lá. Vai lá, entra lá. Entra? É, não entra não. Ih... Aqui, entrei. Não, não. Vai lá. Dá certo, dá certo. Confia, confia, confia. Sobe na rampa aí. Vai lá. Na rampinha. Vai não, vai não. Confia, confia. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai. Vai, carai. Agora sobe aí, ó. Na escotilha. Vai lá. E aí, ó. Aí, carai. Vambora, vambora. Vambora. Aí, agora você deixou esse troço aberto. E aí? O que que você resolveu? Ah, senhor. Ela ainda me perdoa não, senhor. Ela não te perdoou? Não, senhor. Ih, fez merda pra carai mesmo, hein. Quase que eu não fiz de novo, senhor, hoje. É, tem que ter cuidado aí. Pô, você é o único aí. Tá madrugando, hein. É, senhor. Eu sou o único, senhor. Minha mãe sempre falou que eu era o único. Entendi, entendi. Você é o único mesmo. Porque até hoje eu não vi uma pessoa se quebrar tanto aí. Mas tá tranquilo. Mas, senhor, o que 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 você me chama lá que eu não sei nem o que que é? Boneco de ventrílogo, não sabe não? Aqueles bonecos que o pessoal bota a mão por dentro, entendeu? Começa mexendo. Não, não, não. Mas tá todo quebrado. Pra me controlar sem colocar a mão em nada não, senhor. Ah, ué, ué. É igual o... É igual o Loro José, porra. O pessoal tem que botar a mão lá por baixo, tem não? Não, mas aí, não. Comigo não faz isso não, senhor. Faz? Não faz isso comigo, não. O Baldo não faz isso com você? Não, não. Mas é medicina. Medicina. Mas você toma lanternada por querer? Não, negativo. Não, calma aí. A gente tá com um carro aqui que tem um DC por aqui, né? Ele tem míssel, senhor. Isso aí? Míssel? É. Não, não sei se você sabe. Isso aqui é um anfíbio, né? Ele não é um tanque de guerra. Tipo, ele é mais pra transporte. Mas ele também serve de linha de frente pra defesa, entendeu? Sim, senhor. Posso tá falando merda? Posso, porque não é a minha área, mas eu tô só deduzindo o que eu tô vendo, entendeu? Sim, senhor. Mas se ele falar mais merda aqui, o senhor não vai falar não, senhor. Exatamente, exatamente. Parece que o rio aqui tá seco. É. Então ele... Então ele... Ué, ele é anfíbio, porra. Como é que não vai passar na água? Eu não sei o que é um anfíbio, senhor. Meu Deus do céu, eu é um mula. Por que você tá na inteligência? Você não sabe o que é um anfíbio? É, senhor. Não sei quem me colocou. Chuta o que é um anfíbio. Chuta. Quem vive na água, então? Quem vive na água. O sapo não é um anfíbio, senhor? O sapo é um anfíbio. Eu acho que o sapo... Então, o sapo pode ser um anfíbio, entendeu? Pode ser um anfíbio, mano. O dirino é um anfíbio, aí o sapo é um réptico. É porque ele se adapta tanto no mar e na terra, entendeu? Ah, tá. Então ele é um anfíbio. Agora a gente vai entrar no alto mar. Agora vamos fazer um teste com ele no alto mar. Eu tenho medo não, senhor. É isso aí. E se for pra morrer, senhor, é melhor morrer lutando pelo Brasil. Ué, ué, mas a gente nem tá lutando, pô. Ele tá testando. Mas é pelo Brasil. Pelo Brasil? Não, é por mim aqui. Eu só quero... Eu tô com curiosidade nesse carro que eu não testei ainda. Agora é o problema, hein? Fica uma fonte ali, não? Agora é o problema. Se afundar já era. Aí, ó. Aí sim, hein? Ó. Tá, pô. É tipo um jet ski, né? Dá pra surfar com ele, eu acho, hein? Ele podia afundar. Não dá pra afundar, não? É, certinho. Não dá, não dá. Não dá pra afundar. Caraca, ué. Aí sim, invadiu o Paraguai com isso aqui. Eu acho que se colocar a bandeira do Vasco nele aqui, ele afunda, sim. Eu tive um sonho que tinha uns paraguaios vindo por aqui, ó. Aí eu destruí tudo com caça. Aí sim, né? Que senhor é melhor, né? É, então. Sonho bom, né, velho? Aí, galera. Esse aqui é o anfíbio que a gente tem, ó. No mar, ó. Aqui no exército aí, ó. Não tinha testado antes, ó. Então ele também vai ser usado na guerra aí, tá ligado? É, vai ter vários conflitos aqui, hein. Nas próximas semanas, ó. Senhor, no tanque cabe quanto, senhor? Aquele tanque lá. Essa região aqui, ó. Essa região aqui vai ter vários conflitos porque... Pô, a gente já treinou. O outro lado também já treinou. E agora a parada vai ter que pegar. Que que foi? Aquele tanque lá cabe quantos? Qual tanque? De guerra lá que tem mim, sei lá. Aquele lá cabe 32 pessoas. Senhor, deixa eu dar uma volta com o senhor, não? Não dá, não dá. Sabe por quê que não dá? É. Porque isso é uma mula. Você acreditou que o tanque daquele cabe 32 pessoas? Tu é mula, não é não? Não, senhor. Não é não, não é não. Tá me contestando? Não, senhor. Então tu é a mula? É, senhor, sem fome. Ué, sem fome? É, senhor. Ué, ué. Vou te tacar no mar aqui daqui a pouco. Vou voltar lá. Gostei, gostei desse aqui. Será que ele escala isso aqui? Tomara, né, de se adaptar tudo. Cuidado com isso aí, senhor. É, não sobe não, Ian. Adaptar tudo é manter seus limites. Tem que testar tudo, né? Você tá querendo um urso, correto? É, um urso. Tá, você tá querendo um urso. Para quê? Para reconciliar com a tenente, senhor. Entendi. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu acho que eu queria me ajudar, né, senhor? Se eu passar da direção da minha casa, não vai valer mais nada. Eu vou vender. Quanto eu acho que vale o urso? Quanto que vale o urso? 200 reais? Ó, você que é um cara aí que tá sempre aí, 250 mil é seu. Que isso, senhor? Você é o quê? De verdade? Cada um tem seu valor. Você não tá querendo se reconciliar? Eu tô passando. Minha casa é da esquerda aqui. Eu já tô indo embora. Ó, eu troco minha moto pelo seu urso então. Eu tenho uma moto muito boa lá. Qual moto você tem? Quer que eu tire ela lá da garagem que o senhor vem? Então vamos lá então. Vamos lá então. Uma moto pelo urso. Exatamente. Qual que vale mais, a moto ou a desculpa da tenente? A desculpa sim. Aí vamos ver qual que é o valor da desculpa, entendeu? Porque ela pode chegar e eu falar. Pô, o cara ali realmente gosta de você mesmo. Que deu a moto pelo urso pra te dar aí ó. Exatamente. Que burro do caralho, velho. Vou ganhar uma moto, velho. Atirador. Exatamente. Vai lá, vai lá, vai lá. Enquanto que eu vou guardar esse troço aqui. Ficando com isso aqui não. É, pera aí. Tem que tirar o cinto. Tem que tirar o cinto. É isso aí. Me conta lá na garagem lá. Meu Deus do céu, velho. Eu vou ganhar uma moto. Eu vou ganhar uma moto. Segura... É, é abuso? Tipo assim, é abusar de um cara burro? É, mas fazer o quê? Ele faz parte da inteligência e é burro. Vamos, tá ligado? Vamos equilibrar isso aí, né, velho. Cadê minha moto? Cadê minha moto? Eu quero minha moto. Ih, o que que é isso, velho? Ai, tá de sacanagem. É essa moto aí? É essa moto aqui. Não, não, não. Dá uma testada pra você ver. Ela faz até... Daí bem danada, senhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que que é isso, cara? Ai, ó. Que moto louca. Fala aí. Deixa eu ver. Ué, mano. Na moral, vale, tá ligado? Um urso pra uma moto. Cara, que se dane a moto. Depois eu... Eu vendo. Mas que moto idiota é essa, cara? Olha isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pegar. Vamos trocar, vamos trocar, pô. Isso aqui é coisa de engenho, caralho. É. É boa. Não é do meu gosto, tá ligado? Só cabe um só, senhor. Só cabe um. É isso aí. Não é do meu gosto, pá. Mas eu vou dar essa força aí, hein. Que senhor. Passa essa moto pro meu nome aí. É, não sei passar a moto, senhor. Ué, 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 ué. Dá até o pulo. Como é que é isso aí, sistema aí? Mas se eu só pagar pro senhor o valor dela e não vender... É, então você consegue ver o valor dela sem vender? Consigo. Lá na cocinária tem uma. Ah, então fica melhor ainda. Vê qual que ela vale. Lógico, eu vou querer uma foto pra comprovar quando confio na sua palavra. E aí... Quanto que eles ofereceram que eu quero, entendeu? Que senhor. É, isso aí. Vamos lá, vamos lá pegar o urso lá. Vai correndo, filho. Acho que eu vou a pé. Vamos lá pegar o urso. Ganhei. Vamos pegar o urso desse palhaço aqui, calma aí. Porra, cai de paraquedas dentro da minha casa, velho. Que isso? É, porque vocês sabem, né, pô? É tudo uma segurança, tá ligado? Espera aí que eu já tô indo. E aí, se eu der isso aqui pra ele? De presente? De presente? Não, fica estranho, né, velho? Eu dou uma parada dessa aqui pro carro e o cara vai falar, Ih, você usa? Aí é a osso, tá ligado, tio? É, alguns senhores aí chegam de moto? É, deixa... Moto aí é... Propriedade. Ah, Brasil, Brasil. Vamos embora aqui, tranquilinho. Tranquilinho. O barulho que essa merda faz quando liga, velho. Cadê o moleque que tá correndo até agora, velho? Já fui, voltei. Aí, ó. Ô, Mercedes, dívida, toma aí, ó. Pronto. É isso aí, é isso aí. Tem que pagar mesmo. Some. Só vai dar a moto, tiozão. Tá loucão? Acho que eu vou a pé. Aí, valeu. Vem que voltando. Caraca do caralho, pô. Tá dando de doido, caralho. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ganhei, hein? Ganhei um dinheirinho bom, né? Ganhei um dinheirinho bom. Já vamos trocar aí, tá ligado? Já vai acrescentar. Acho que a gente vai chegar ali a 4 milhões. Para ajudar a pagar o restante da casa. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Ih, bando de trouxas, é nóis. Isso aí, é isso aí. Que que é isso aí, galera? Ô, general. Eu nunca, nunca pensei que eu ia agradecer tanto aquele ursinho que você me deu aquela vez lá, hein? Lembra do ursinho, Ted? Lembro, lembro. Então, troquei por ele aí, ó. Foi uma boa troca, foi não? Não, mentira, Gui. Aí, ó. Sim, sim. Teve um guerreiro aí. Foi a Power Ranger Rosa que trocou com o senhor. Teve um guerreiro aí que tava muito querendo um ursinho. Ah, não sei pra quê, né? Mas aí ele falou, ah, eu tenho um ursinho lá, ó. Aí ele depois me deu a moto e deu um ursinho pra ele. Quem? Quem que trocou? Não tenho condição. Ah, é um cara da inteligência, Matheus aí. Ele é bem inteligente ele aí, ó. Ter feito essa troca aí, ó. Tenho certeza que ele vai permanecer na inteligência? Tô pensando duas vezes. Duas vezes tô pensando. Ele trocou um urso por uma moto. Exatamente aí, ó. A moto é boa. Só vou trocar a cor, as coisas, mas... Ah, senhor. Muito obrigado aí, Matheus, pela moto, hein. Senhor, perdoe-me interromper. Eu tava escutando a conversa, mas o que eu vou fazer com esse urso valer muito mais que uma moto? E ainda tem luzes ainda. É, a moto sinistra dele aí, ó. Olha ele aí, ó. Palhação aí. Conta pro general aí, o que que você vai fazer com isso aí. Urso. Vambora, vambora. Esse aí é o extra aí, ó. É mostrar pro general a moto aqui. Vambora, vambora. 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 Vambora.